Olá, meus amigos, aqui é Marcos Bittencourt e é muito famosa aquela frase de Confúcio que diz o seguinte, escolha um trabalho que você ame e você nunca mais vai precisar trabalhar. E a gente imagina que isso é verdade, que escolhendo uma atividade que a gente gosta, que a gente é apaixonado, isso significa que nós vamos nos dedicar mais, trabalhar com mais esforço, com mais cuidado. Só que segundo Seth Godin, ou isso é uma ilusão ou é uma grande desculpa, por um motivo muito simples, como é que você vai se apaixonar por algo se você não tiver antes se dedicado e trabalhado nessa área? Ou ainda é mais provável que você nem comece, mesmo tendo a oportunidade, porque na prática você começa a imaginar obstáculos, detalhes que podem até mesmo te assustar, te inibir. E daí a gente fica aguardando uma nova oportunidade e fica trabalhando aquela noção de auto-engano. Agora, que tal a gente testar o oposto? Tenha a oportunidade de contribuir de verdade num trabalho duro, com foco, numa atividade nova. Porque na prática, ao começar a progredir, você vai se apaixonar pelo processo, pelo trabalho. Trabalho duro antes de se apaixonar serve pra gente avaliar as nossas habilidades pra contribuir em qualquer projeto, ao invés de ficar idealizando o modelo de perfeição que não vai sair do papel na prática. A verdadeira paixão vem desse sentimento de autonomia que a gente desenvolve, do aprimoramento contínuo das nossas habilidades e de fazer algo que realmente importa, como nós já vimos no vídeo Motivação 3.0 do Daniel Pink. Por isso, lembre-se, basta começar. E eu acho importante falar a respeito disso, porque quem é aqui de Curitiba, nós vamos ter uma oportunidade agora, no dia 20 de novembro, de desenvolver um curso de alta performance, pra conversar a respeito de produtividade, pra evitar procrastinação e pra realmente nós desenvolvermos as nossas habilidades. Então, dêem uma olhada ali no site do The Legal Hub, ali no dia 20 de novembro, começa o nosso curso de alta performance. Aguardo a presença de vocês. Sucesso!